Então, questão 110. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, que foram as ervilhas, Pissonsativo, foram estabelecidos três princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. Você pode resumir em primeira e segunda lei de Mendel. A primeira, basicamente, engloba a uniformidade. O que é isso? Quando Mendel começou a cruzar as plantas, as ervilhas, ele analisava características. Foram sete características que ele analisou. Textura da semente, cor da semente, textura da vagem, altura da planta, enfim. E ele percebia que quando tinha uma linhagem pura, que cruzava com outra linhagem pura, mas que essa aqui, ela era dominante e essa era recessiva, 100% da prole desse cruzamento era com características dominantes. Então, ele via uma uniformidade nessas características. Então, essa lei da uniformidade é a lei dizendo que o fator dominante, ele vai ganhar do fator recessivo. A segregação, ele chegou também observando uma única característica. Ele percebia que dois fatores, é basicamente a primeira lei, né? Dois fatores, eles são responsáveis por uma característica e na formação dos gametas, eles segregam. Ok? Então, vai um fator pra cada gameta. É o azão e o azinho, por exemplo. Vamos explorar melhor isso aqui? Deixa eu jogar aqui, ó. Pronto. Deixa eu usar o pente, né? Então, por exemplo, você tinha azão e azinho, né? Ele usou fatores, ele percebeu que o azão dominava sobre o azinho. E quando um azão e azinho, ele ia cruzar com outro azão e azinho, então você tinha aqui um cruzamento entre esses dois, o que é que acontecia? Esse azão aqui, ele ia pra certos, né? O azão, ó. Tá aqui o azão. Ele ia pra certos gametas, formar certos gametas. E esse azinho aqui, ó, tá aqui o azinho, opa, esse azinho aqui, que tá aqui, né? Ele ia formar outros gametas. Então, digamos que isso aqui seja a planta que vai dar o grão de pólen. Então, alguns grãos de pólen iam ter azão, assim como outros grãos de pólen iam ter azinho. Entendeu? Mesma coisa pra o óvulo da planta. Isso também serve pra espermatozoide e óvulo no animal. Então, você tinha, né, óvulo aqui do azão que ia receber o azão e óvulo, opa, e óvulo da planta que ia receber o azinho. Por isso que esse pólen aqui poderia se juntar com esse óvulo, formar um azão-azão, assim como esse pólen poderia se juntar com esse óvulo, formar um azão-azinho. Esse pólen com esse aqui, azão-azinho, e esse aqui mesmo com esse aqui, com esse óvulo, o pólen com óvulo, né, assim que acontece nos vegetais, a osfera, enfim, e formar azinho-azinho. Então, esse azão segrega independentemente desse azinho. Esse azão aqui, ó, segregou-se independentemente desse azinho. Isso foi a primeira lei de Mendel. E a segunda foi quando ele analisou duas características ou mais, ou seja, é quando entra a segunda lei, o Bzão e o Bzinho. Então, o que é que ele percebeu? Que o Bzão e o Bzinho, opa, peraí, o Bzão e o Bzinho aqui, ó, Bzão, ops, deixa eu copiar aqui. E o Bzinho, ou seja, quando se tratava de dois genes diferentes, o gene B e o gene A, eles segregavam-se independentemente um do outro. Como assim? Azão ia para um lado, Azinho ia para o outro. Assim como o Bzão ia para um lado e o Bzinho ia para o outro, independentemente de qual lado o Azão foi, o Azinho foi. Então, ele percebeu isso, ou seja, aqui você poderia ter alguns grãos de pólo que tivessem Azão junto com o Bzão, ou Azão junto com o Bzinho. Poderia ter Azinho junto com o Bzão, ou Azinho junto com o Bzinho, e essa misturada toda. Então, vamos dar continuidade aqui à questão, né? Entendido isso. A lei da distribuição independente, ou seja, da segunda lei, que o Azão e o Azinho segregam independentemente do Bzão e do Bzinho, refere-se ao fato de que os membros de pares de diferente gênero aos pares, membros de pares, o par A, Azão e Azinho, e o par B, Bzão e Bzinho, segregam-se independentemente um dos outros parapolis. Foi isso que ele falou, o que eu mostrei ali no pente. Beleza? Então, hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Aí, qual é o conhecimento que o estudante tem que ter? Volta para cá agora. Por que é que Mendel, ele observou que poderiam existir pólen, grão de pólen, né? Que tinha Azão junto com Bzão, ou Azão junto com Bzinho, ou Azinho junto com Bzão, ou Azinho junto com Bzinho. Porque ele meio que deu sorte de quê? Analise isso aqui. A maioria das características que ele observou estavam em cromossomos diferentes, os genes. Ou, quando estava no mesmo cromossomo, estava distante o suficiente para sofrer uma grande influência do crossing over. Como assim? Vamos aqui imaginar esse cromossomo. Pronto, vou desenhar aqui um cromossomo. Beleza, está aqui o cromossomo, né? Deixa eu copiar ele. Os cromossomos, eles têm pares, né? Deixa eu melhorar aqui, peraí. Não, o cromossomo tem par. Então, está aqui o par dele. E vamos imaginar outro par, né? Vamos imaginar que essa planta aqui, que esse... Que esse ser vivo tem dois pares de cromossomos. Ou seja, quatro cromossomos. Então, esse cromossomo aqui, ele poderia ter nele... Deixa eu usar aqui mesmo. Ele poderia ter aqui, ó. Um gene dele, seu gene A com aversão, ou seja, com alelo-Azão. E esse cromossomo aqui, ó. O alelo-Azinho. Beleza? Então, como as cromáticos são iguais, esse cromático daqui também vai ter Azinho. E essa cromática daqui também vai ter Azinho. Está certo? O que é que acontece? Quando você tem a segregação dos cromossomos, esse cromossomo aqui vai para um lado. E esse cromossomo aqui vai para o outro. Por isso que Azinho segrega-se independentemente de Azinho. E se nesse cromossomo aqui de baixo, tinha o Bzinho aqui, ó. O Bzinho. Nesse cromossomo. E aqui nesse cromossomo Bzinho. Perceba aqui. O que é que pode acontecer? Esse cromossomo aqui pode ir para esse lado. Esse cromossomo para esse lado. Esse cromossomo aqui para esse lado. Lembre-se. Meiose. Isso aqui é relembro a meiose. Os cromossomos. Os cromossomos homólogos se separam depois do cross-in-over. O que é que você ia ter? Você ia ter aqui um gameta formado por Azinho. Desse cromossomo com o Bzinho desse cromossomo. Nesse gameta aqui você ia ter o Azinho e o Bzinho. Ok? Só que também poderia acontecer isso, ó. Ó, ó, ó. Esse cromossomo aqui ir para esse lado. E esse cromossomo aqui vir para esse lado. Pode acontecer isso aqui também. Ou seja, aqui você ia ter Azinho, Bzinho. E aqui você ia ter Azinho, Bzinho. Beleza? Então, perceba que o A aqui, o gene A, ou seja, os alelos Azinho e Azinho, se separam independentemente de como o Bzinho e o Bzinho vão separar. Por quê? Porque estão em pares de cromossomos diferentes. O A, o gene A, ou seja, o Azinho e o Azinho, está nesse par aqui, enquanto que o gene B está nesse par. Então, isso ajudou muito o Mendel. Ok? Deixa eu apagar aqui. Beleza. Isso ajudou muito o Mendel. A maioria das características que ele estudou estavam assim. Mas e se acontecer isso aqui, pessoal? Se, na verdade, nesse cromossomo tiver outros genes, não está o gene B aqui. Na verdade, imagina que o gene B está nesse cromossomo. Então, aqui, ó, nesse cromossomo está o gene B. Então, esse cromossomo está carregando o Bzão. E esse cromossomo aqui está carregando o Bzinho. Perceba que, em um mesmo cromossomo, você tem dois genes que vão ser responsáveis por características diferentes. Está certo? Então, perceba que, quando esse cromossomo vir para cá, não tem jeito. Só vai ter gameta formado por Azinho e Bzinho. E esse cromossomo vindo para cá só vai ter gameta com Azão e Bzão. O nome dessa conformação, quando você tem um gene A junto com um gene B no mesmo cromossomo, o nome disso aqui... Ops! O nome disso aqui... Vamos lá, cara. Escreve aqui. Se chama linkage ou ligação gênica. Está certo? Então, isso aí, hoje a gente já sabe que isso acontece com muita frequência. Isso é uma das coisas que é responsável por alguns alelos estarem sempre juntos com outros alelos. Porque eles estão no mesmo cromossomo. Está certo? Uma coisa aqui, porém... Vamos para cá agora. Uma coisa pode acontecer. O que é que pode acontecer? Lembre-se que na meiose acontece um evento chamado crossing over ou, do português, permutação. Está certo? Permutação gênica. O que é que acontece? Os alelos em um braço, eles podem ser trocados. Como assim? Esse alelo aqui, o crossing over, ele troca pedaços. Então, esse Azinho aqui, ele pode passar para esse cromossomo. E esse Azinho aqui, passar para esse. Então, perceba que depois dessa troca, aqui você vai ter um Azinho. E aqui você vai ter um Azinho agora. Assim como o B também. Esse Bzinho pode vir para cá. E esse Bzinho aqui pode vir para cá. Isso é o crossing over. E aqui você teria um Bzinho agora. E aqui você teria um Bzinho. Quando esse cromossomo vir para cá, você vai ter uma configuração de cromossomo. Deixa eu desenhar de novo aqui um cromossomo. Imagina que é ele. Você vai ter um cromossomo com o Azinho de um lado, o Bzinho do outro. E agora um Azinho aqui e um Bzinho aqui. Ok? E aqui você vai ter um cromossomo com o Azinho de um lado, o Azinho do outro. Bzinho de um lado, Bzinho do outro. Como também pode acontecer, voltando aqui, de só um, só uma parte acontecer. Ou seja, imagina, só o GnB vai sofrer crossing over. Então você tem esse Bzinho vindo para cá. E esse Bzinho vindo para cá. E aí você tem um cromossomo com Azinho, Bzinho, Azinho, Bzinho e Azinho, Bzinho. Ou seja, você tem todas as configurações possíveis por causa desse crossing over. Você pode ter um cromossomo, né? Que vai ter Azinho, Bzinho. Aqui, Azinho, Bzinho. E esse outro cromossomo aqui que foi para esse lado, esse aqui, esse cromossomo aqui, ó. Ele vai ter Azinho, Bzinho e Azinho, Bzinho. Perceba que agora, lembrando, né? No ameose 2, a cromátide se separa, ó. E aí você tem uma cromátide indo para um outro gameta. Você pode ter Azinho, Bzinho. Essa cromátide indo para um gameta. Azinho, Bzinho. Isso aqui também vai acontecer na outra célula. Então você pode ter Azinho, Bzinho. E você pode ter Azinho, Bzinho. Então veja que você tem todas as configurações possíveis. Então Mendel, ele teve sorte ou dos cromossomos estarem, ou, desculpa, ou dos genes estarem com cromossomos diferentes, ou dos genes estarem no mesmo cromossomo, só que muito distante um do outro, para que o crossing over, quando acontecesse, ele fizesse parecer que estava em cromossomos diferentes. Por isso que o Mendel, quando ele fez a sua segunda lei, dizendo que o gene A segrega independentemente do gene B, tá certo? Ele disse isso, ele acertou para aquele experimento dele, mas que para certos genes, tá certo? Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque os genes estão muito próximos no cromossomo, e aí você vai ver com uma grande frequência, ele está sempre junto. Oi, meu filho, o que é que você quer? Você quer o quê? O celular o papai está usando, peça de mamãe? Pronto, tá certo? Então é isso, gente. Então com essa ideia na cabeça, deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta ou não. Boa noite, music quality de novo aí, boa noite, cara. Ou a cara, não sei. Então, voltando aqui, né? Então vamos lá. Hoje sabe que isso nem sempre é verdade, essa coisa da principalmente distribuição independente, que é como eu falei, né? Nem sempre isso vai acontecer. Por quê? Então letra A. A distribuição dependente do caráter de dominância e recessividade do gene, depende do caráter... Não, não tem nada a ver. Um gene segregado independente do outro, não tem nada a ver com dominância e recessividade. Os alelos dominantes segregam independentemente dos alelos recessivos. Não tem conversa com essa alternativa. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. Falso, eles sempre herdam. Você vai ter os genes da mãe e você vai ter os genes do pai. Algumas, existem algumas exceções, tá certo? Existem algumas síndromes, por exemplo, onde você não tem um cromossomo paterno, somente materno, tá certo? Eu acho que a síndrome de Prada-Willi é um exemplo dessa, tá certo? Você pode ter também uma síndrome de Turner, onde para um determinado cromossomo, que é o cromossomo X, o indivíduo só vai ter um cromossomo X, tá certo? Ele não tem o do outro genitor. Mas isso não é, isso não acontece com naturalidade para que você diga que a lei da distribuição independente seja afetada por isso. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Sim, pode acontecer, só que isso é muito raro e isso não iria ser responsável por atrapalhar a distribuição independente, tá certo? Essa não segregação, essa fase que a gente chama de não disjunção cromossômica, ela é uma das responsáveis pela formação das síndromes cromossômicas, como a síndrome de Dow, tá certo? Na aula passada, na aula de genética, a gente viu isso. Síndrome de Dow, síndrome de Patau, síndrome de Edward, síndrome de Turner, síndrome de Kleiner-Felter, que é uma trissomia também, enfim. Mas ela não vai ser responsável pelo erro da distribuição independente, tá certo? Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser dados juntos, como eu falei, é isso aí. Então a segregação independente que Mendel descobriu, ele deu sorte de eles existarem em cromossomos diferentes, os alelos que ele estudou, para os genes que ele estudou, ou estavam muito distantes do mesmo cromossomo, tá certo? Não vou lembrar qual qual, tá certo? Mas foi basicamente isso. Então, quando você tem genes muito próximos no cromossomo, que você tem, esse é um exemplo de linkage, eles basicamente, na maioria das vezes, eles vão tender a segregar, ou seja, a ser herdados juntos, tá certo? E a letra E, o cromossomo que contém dois determinados genes, pode não sofrer disjunção na primeira fase da meose. Não, qualquer cromossomo pode sofrer a não disjunção, ou não sofrer a disjunção, que é a não separação, os dois irem juntos para o mesmo lado, tá certo? Mas isso independe se ele tem genes que vão ser estudados dentro dele, ou são cromossomos diferentes. A não disjunção é uma coisa muito rara, tá certo? Ela tende a acontecer na formação de gametas em pessoas com a idade mais avançada, tá certo? Principalmente, ou pessoas que já tem uma tendência na família, ou que tem alguma mutação genética, algum distúrbio genético, beleza? Mas a explicação para isso aí, que é basicamente a explicação para o linkage, é a letra D, que é como eu expliquei, é quando os genes estão no mesmo cromossomo, então fisicamente, geograficamente, eles estão ligados, e aí eles tendem a ser herdados juntos, o que quebra a segunda lei de Mendel, tá certo? Obrigado.